Mais uma, mais um dos apaixonados, na de super Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor é assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Minhas, uma seria você e a outra uma filha sua Minhas, com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor é assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Minhas, uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Jotinha Divulgações, o Moral Jotinha Divulgações, o Moral Jotinha Divulgações, o Moral Jotinha Divulgações, o Moral Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Essa baralha da minha manhã Chorei, meu Chorei, chorei, chorei Jotinha Divulgações, o Moral Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, eu vou vingar Os me vingaram, só pra fuder você Pesa revida é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Eles tentaram me rolar Vou por noticiado na TV Eu dou conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar o morrer É só a questão É só a questão A gente já é garantia Nada bom de você pisa Pode ser uma dívida Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, senão você pode ser perdida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu dou conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Nós se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar o morrer É só a questão É só a questão É só a questão É só a questão Jotinha divulgações Com moral Música 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 Jotinha divulgações Aonde o vento é brisa Onde não há já quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu para os desvelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aonde o vento é brisa O amor desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Essa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde vem a tua brisa Onde não há quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde vem a tua brisa E o céu para as estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva O que a gente precisa E se não for pra gerar enterterimento Eu fico aí em casa Estourou, papai Pisa da maluco Pisa da maluco Bota pra tocar, não parei não Que tem medo de fofote é político Eu vi levantar o que fala mesmo Eu saí de casa foi pra ser feliz Botei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar Da vontade de fazer o que Eu já fui pra desvandê-lo Saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom E voltei pra casa bebo Ei, 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 ei I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ei, ei I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Se dia mais soube E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom Legenda por Sônia Ruberti 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 Hit Bola Hit Bola Hit Bola Hit Bola Hit Bola Hit Bola Essa está nova docinha E você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita, conversa mexida Hit bola, hit bola, hit bola Hit bola, hit bola, hit bola, hit bola Is it just somebody? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? Is we scared to be lonely? Do we need somebody? Is it just somebody you're holding me tonight? Is we scared to be lonely? É só dar uma vaticinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita, conversa mexida Hit bola, hit bola, hit bola É só dar uma vaticinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita, conversa mexida Hit bola, hit bola, hit bola Is it just somebody? Are we both losing our minds? Is it just somebody you're holding me tonight? Is it just somebody who's holding me tonight? Is it just somebody you're holding me tonight? Is we scared to be lonely? É só dar nova dancinha que você vai aprender Joga o pézinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexinha Hip bola, hip bola, hip bola É só dar nova dancinha que você vai aprender Joga o pézinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexinha Hip bola, hip bola, hip bola Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Seu mesmo mar, de canguinho, atravessa o polo norte de Xoxico Só surucão e erupção Não preciso visitar, roubará um revéu Não preciso visitar E no ar onde o whisky no modo, o pico bravo E no ar onde o whisky no modo, o pico bravo Busca pelo dela Vou matar um refrão Não preciso de citar, vou mandar um refrão Não preciso de citar, e no adão de um whisky no modo Pitbull bravo, e no adão de um whisky no modo Pitbull bravo, busca pelo dela Pitbull bravo, Pitbull bravo Pitbull bravo, Pitbull bravo Pitbull bravo, Pitbull bravo, Pitbull bravo 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 Caloveira, caloveira Caloveira, caloveira Vim, 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 vim Gostoso vai pisando Gostoso vai pisando Gostoso vai pisando Conheci uma caipira, bolinha em sal do céu Pra brindar, pra socializar, ela fez o rodão Eu curto uns pra caralho, que era pra conhecer Ela foi só de dançar, ela era na gama Eu não queria me tratar, pra alguém me mostrar Que não era saber a rota Calopeira, não para de cabal 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 Eu posso ser um país ali DJ Melguê, Melguê, vai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tomar de um filho todo e no seu navio Mais um moleque sonhador, um pai de família Perdi a dificuldade, minha inspiração Sempre com Deus na frente, Ele no coração E com várias vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas não, não, não,tem cheiro Mantive minha kestra, em fnetas de esperança Como fiz o velho me trago com calma e o alcão Quantos dias passei pra embaixo do sol Esperando o piste que lá me manchou Mas tu não vai ter na hora e esperei Eu sou velho que o cale Quanto dia é fácil debaixo do sol Esperando que você ficava em um sol Mas eu não parei, já não esperei E nunca é um dia que eu não sei o que fazer O marido que ele esconde, venceu na vida Mais um moleque sonhador, um pai de família Fiz da dificuldade, minha inspiração Sempre com Deus na frente, ele no coração Eu várias vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas não, 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 não deixei Mantive minhas peças, em frente da esperança Como diz o velho que está no coração Quanto dia é fácil debaixo do sol Esperando que você ficava em um sol Mas eu não parei, já não esperei E nunca é um dia pro céu Quanto dia é fácil debaixo do sol Esperando que você ficava em um sol Mas eu não parei, já não esperei E nunca é um dia pro céu Eu não parei, já não esperei E nunca é um dia pro céu Eu nãoためi, já não esperei E nunca é um dia pro céu Ah, 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 ah A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Por minha pequena, por minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor não passa de uma boa vagabunda Pegou pesado Deixou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem é pra ser macho, anda até descalço, dá um tapa e esconde a unha, isso ficou pra cá. O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira, o cabra que apaga fundo, fala só na gíria. Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo te chamando, vem meu bem me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração. É com isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver. Estou na loucura, você é a cura, vem meu bem matar a... Eu ainda penso em ti, eu não vou desistir, eu ainda sei te amar, você me amar. Me namora e amor, oi! Oi, vamos namorar, oi, 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 vamos namorar, oi, oi, assim eu não fico de fora. Tchau, tchau. 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 Tchau.